Fala pessoal, estamos aqui na Câmara de Deputados e nós acabamos de votar o relatório da medida provisória que trata da privatização da Letrobras. Infelizmente, eu tive que votar contra esse projeto. Não porque eu sou contra a privatização da Letrobras, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor e totalmente a favor do texto que foi construído e publicado pelo governo, na medida provisória originalmente. Mas o relator, quando publicou seu relatório, distorceu completamente toda a ideia da privatização da Letrobras. Ou seja, o que ele fez? Para que a gente faça a privatização da Letrobras, ele impõe uma série de obrigações que tornam o sistema elétrico ainda mais ineficiente e torna o custo dessas coisas compartilhado para todos os brasileiros. Infelizmente, nós estamos aqui socializando os custos e privatizando os ganhos, o que é um absurdo. Alguns exemplos. A gente está forçando os próximos leilões de energia elétrica e que 50% desses próximos leilões têm que ser contratados com energias geradas em PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, a um preço fixado que é o dobro do preço de mercado atualmente contratado. Ou seja, eu estou forçando o governo a contratar uma energia gerada de um jeito específico ao dobro do preço que a gente poderia comprar se não tivesse essa obrigação, o que é completamente ineficiente. Além disso, o pior para mim é que a gente força o governo a contratar 6 gigawatts, que é muita energia, de produzidas em termoelétricas a gás em estados onde não tem gás, que são os estados do centro-oeste, os estados do norte e um estado do nordeste, o Piauí. Qual que é o problema disso? Eu estou contratando uma energia gerada em um certo lugar, mas esse certo lugar não tem a termoelétrica. Então, eu vou ter que construir a termoelétrica para gerar energia na termoelétrica. Só que também não tem gás. Então, eu vou ter que construir um gasoduto do Rio de Janeiro, do Espírito Santo ou de Sergipe, que são estados que produzem gás, para levar o gás até Rondônia, até o Pará, até o Mato Grosso, o Goiás, etc., que é onde vão estar as termoelétricas. Isso vai custar muito dinheiro. E quem vai pagar isso? Todos nós. Eu, você, todo mundo que consome energia vai ter que pagar essa conta. vai tornar a coisa toda muito, mas muito ineficiente. Sendo que poderia ser simplesmente produzir nos estados onde tem gás e levar essa energia barata até os estados que vão precisar dela, como os estados do norte. Isso é um absurdo completo. Infelizmente, a gente sabe por aqui que tem interesses espúrios envolvidos nesse sentido. Tem gente ganhando e ganhando muita grana, infelizmente, com essa jogada por aqui. Então, isso e outras coisas que foram colocadas, infelizmente, no relatório, tornaram a privatização do eletrobrás algo completamente ineficiente. E é com muita tristeza, de fato, que eu tive que votar contra esse projeto. Porque se a gente fizesse direito, se a gente tivesse feito certo, seria um enorme ganho para o setor elétrico, um enorme sinal positivo para o mercado, para os investidores e para o mundo que o Brasil estava modernizando o seu setor elétrico. Mas, infelizmente, não foi isso que a gente fez. E eu tive que votar contra esse absurdo.